Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Figueiredo, sou aqui do Mato Grosso, especialmente de Tangará da Serra, uma cidadezinha desse tamanhozinho, com cento e poucos habitantes, né? Desse tamanhozinho não, é grande, né? Pertinho da nossa capital, Cuiabá, tá bom, amores? E estou aqui para mostrar para vocês o que foi pedido da nossa semana 47, o penúltimo, né? A penúltima semana do nosso Vitrine 12. Lembrando que a Mari já está trabalhando com a 13, aí já está todo vapor, olha aqui, ó, ó, a luz está bem alta hoje, amores. É sexta-feira, 2h25 da tarde, as minhas crias estão tudo dormindo aqui e está super nublado. Parece que vai chover aqui em Tangará, estou com calor, que está abafado. E é isso aí, amores, ó, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já vou te convidar para você vir aí, ó, onde está escrito em vermelho, inscrever-se, já clica ali, já ativa o sininho de notificações para vocês receberem toda semana os vídeos da Mari, eu estou colocando a mão no microfone, é isso aí, amores. Essa semana eu passei pedido em três cadastros, tá? Três terceiro níveis, graças a Deus. E com o pedido mínimo aí de toda semana, nós adquiríamos, né, essa linda travessinha aqui, tigelinha Actualité, uma pecinha perfeita para o micro-ondas, para você esquentar algum restinho de comida, né, amores? E também para você guardar a sua mortadela, para você guardar lá na geladeira a tua massinha para pizza, né, para pastel. Olha que legal, amores. Para vocês fazerem aqui também um omelete no micro-ondas também, lembrando que ela não tem a válvula, então você tem que levar ela assim entreaberta, ou eu levo sem ela mesmo. Eu gosto de levar assim, às vezes eu coloco a tampa do micro-ondas mesmo, tá? Então com o pedidinho aí acima de R$199, nós adquiríamos essa pecinha aqui, vou ter três disponíveis, tá? Mas eu sempre deixo os meus sorteios, tá, amores? E também com o pedido maior aí de R$649, meu Deus do céu, não tem nem lugar para colocar aqui, né? Nós adquiríamos essa linda peça aqui de seis litros, o nome dela é Festa. Eu acho que é festa, né? Se não for festa, tá uma festa a Mari hoje, né? Amores, eu estou encantada com essa peça. Confesso que eu ia, né, ia vender as três peças, mas vou falar que eu vou ficar com uma para a Mari sim, tá? Uma a Mari já rifou no grupo de vendas dela, vamos estar amanhã, a partir das 19 horas, no meu Instagram. Se não segue a Mari, vou deixar aí, tá? No meu Instagram. E eu vou estar sorteando isso aqui para as minhas meninas que participaram, né? Essa e mais, acho que três rifas, né? Acho que mais três compras entre amigas que a gente fez, tá? É bem legal, gostei muito dessa peça aqui, totalmente transparente, seis litros. E o que eu gostei foi esse cestinho aqui, amores. Aqui para casa vai ser muito útil para eu colocar pães, pães, biscoitos, rosquinhas, né, que eu mesmo faço, né? Olha aqui, amores. Vem com esse cestinho, ó. Esse cestinho aqui. Ele não é furado, nem nada, né? E já com essas alcinhas. No caso, para mim, erguer aqui um pão, uma rosca, né? O que for, só pegar e fatiar com a nossa faca tapoer, né? Que não vai, com certeza, arranhar a peça, né? Achei bem legal. E aqui você coloca o teu chester, o teu frango assado, né? Você coloca as tuas melancias aqui, ó, todas fatiadinhas. Aí depois você só levanta, a pessoa pega a sua fatia. É muito legal, amores. Eu gostei demais, ó. Toda transparente, toda, toda transparente. Nesse design diferente, né? Eu gostei dessa peça. Eu pensei que, por ela ser de seis litros, eu pensei que ela ia ser enorme. Ela é grande, é grande, mas ela não é tão desagerada. E eu gostei pela transparência. Nossa, eu fiquei apaixonada por essa peça. Gostei demais, demais, demais. Então foram em três cadastros. Aqui tem três, três dessas aqui, tá, amores? E eu vou tentar colocar aqui pra vocês ao vivo. Meu Deus, é começar a gravar o picoleseiro passa. O vendedor de pamonha também, meu Deus do céu. Olha aqui, amores. Vou colocar aqui, tá? Olha lá, ó. Três, tá? Daqui a pouco vocês veem melhor. Isso aí foi os nossos incentivos semanais, tá bom? Com o fechamento de todo pedido, nós poderíamos adquirir esses tupper limões. Tupper limões, né? E eu acho que eu peguei toda semana... Toda semana eu peguei esses tupper limões aqui. Tupper limão, né? E passei pras minhas clientes todos os mesmos valores que eu comprei lá no site, né? De promoção, valor de oferta, né? E é um escândalo. Eu acho que a capacidade é de 300ml pra você colocar a metade do teu limão, da tua laranja. Já falei outras vezes, tá? Então como foi três pedidos, três finalizações, então foram três unidades que a Mari conquistou. Tá bom, amores? Conquistou, né? Então, né? Também tive vendas dessa de açúcar da Bistrô, tá? De 500ml. Muito lindinha mesmo. Açúcar é uma delícia. Não lembro pra quem que é. Gente, hoje eu tô bem, bem esquecida mesmo. Tô com um monte de coisa na cabeça. Tem aí dez dias para o nosso envelope premiado. A live vai ser ao vivo aqui no Instagram, não. Aqui no YouTube, né? Vai ser ao vivo aqui no YouTube. Eu tô muito feliz mesmo e tô muito animada, muito ansiosa. A palavra é essa. Eu tô ansiosa, né? Tive vendas pra 190 e poucos. Foram quase 200 números para essa lindeza aqui. Essas lindezas aqui, tá, amores? Olha aqui o conjunto de tigelas batedeiras. Olha que coisa mais linda. Você que participou, olha aqui que coisa mais. E não sei se vai conseguir mostrar certinho, mas tem escrita por aqui, ó, espelhado. Muito linda. Essa daqui é a de um litro, tá, amores? Essa daqui é a de um litro. Gente, elas são um mimo. Se eu soubesse, eu tinha pedido mais. Sério, se eu soubesse, eu tinha pedido mais. Olha aqui, amores, aqui ela é toda, aqui dentro ela é toda graduadinha, né? Até dá um litro pra você fazer o preparo, né, total das suas receitas aqui. Aqui ela é texturizada e aqui é nas laterais que ela é brilhante. Gente, que gracinha. A Mara é louca, né? Ainda junto com as clientes mais loucas ainda. Dá-me isso. Gente, é tão gostoso brincar com as minhas clientes. Vocês não estão entendendo, né? É muito bom. Olha aqui, amores, ó, espelhadinho aqui, tapoera. Essa daqui é a maior, de dois litros. Gente, ela é uma fofura. Aqui, ó, esse detalhe aqui é todo brilhante. Aqui é todo texturizado. A tampa também. Aqui é tudo brilhante. Gente, ela é muito linda. Essa daqui é de dois litros. Do mesmo jeito da de um litro. Olha que coisinha mais linda. Essa daqui já tá mais do que comprometida, né? Ai, meu Deus. Vamos ver o que vai virar amanhã, né? Ai, eu tô tão ansiosa. Vocês não estão entendendo. Como que eu gosto de brincar com vocês. Também tive venda, gente. Aproveitaram, ó. Essa daqui eu não me lembro quem que foi. Acho que foi a minha cliente Fernanda. Olha aqui, ó. Tive vendas o que tava lá no vitrine dos nossos refreelines de 110. E, ai, meu Deus. Esse daqui é de... Não, esse aqui é 110. E esse daqui é de 250, tá? Tive vendas assim, do kitzinho, tá? Não vou mostrar muito com detalhes, porque eu já mostrei várias vezes pra vocês. Ela vai colocar temperos. Em um ela vai colocar colorau. Em outro ela vai colocar safrão. E os menores eu não me lembro. Se ela falou que ia colocar pimenta do reino, eu não sei. Só sei que ela já mandou fazer os adesivos. Que eu passei pra ela o contato da menina que faz pra mim. E ela vai colocar isso aqui como porta-tempero. Perfeito, né? Muito legal mesmo. Uma pecinha aí pra você guardar restinho de comida, né? Não pode ir ao micro-ondas e nem ao freezer. É só uma pecinha para a geladeira, tá, amores? E ela é ótima também pra você carregar dentro da bolsa, né? As porções pequenininhas, né? Tive vendas, ó, de dois saleirinhos, ó. Desses saleirinhos aqui que estavam na oferta da hora. Minhas clientes gostaram. Vocês estão vendo como que funciona? E eu achei que não ia ter boa aceitação. 300 gramas cabem aqui. Não é necessariamente pra você colocar apenas sal, né? Você pode colocar temperos em geral. Você pode colocar açúcar. Você pode colocar aqui igual eu dei ideia pra vocês. Esses negocinhos de cabelo, né? Tem drive, gente. É carregador de celular, gente. Dá pra vocês usarem vários outros cômodos da casa. Muito lindinho mesmo essa composição. Eu lembro que essa semana eu fiz, sorteio. Teve uma cliente minha que ganhou. Dos que eu tinha ali, né? E chegou esses dois aqui para pedidos. Eu não me lembro se é pra Lilia, se é pra Lourdes. Eu não me lembro, gente. Não me lembro mesmo. Eu só sei que foram duas unidades apenas, tá? E peguei também a pronta entrega. Porque eu sei que é a pronta entrega. Porque o outro kitzinho a minha cliente já levou. Quando chegou as minhas caixas mais cedo. Desses dois estantes egg, né? Esses dois estantes de ovo aqui, ó. Pra você fazer o teu ovinho. Olha lá, ó. O encarte, né? Isso aqui pra você fazer o teu ovinho frito no micro-ondas. Olha que legal, amor. Essa pecinha eu não a conhecia. Não conhecia mesmo. Escrito a poeira aqui atrás. Espelhadinho, né? Onde que é, meu Deus? Será que, ó? Escrito a poeira aqui atrás. Uma gracinha. Você coloca seu ovinho aqui. Coloca um salzinho. E leva lá no micro-ondas. Eu não sei por quantos minutos. Não sei mesmo. Não sei se aqui vem, aqui na bolinha, vem explicando. Eu acho que vem explicando, amor. É, vem explicando. Aqui vem explicando, ó. Que legal. Então, eu tenho um kitzinho desse aqui, a pronta entrega, tá? Tá bem baratinho mesmo. Não lembro. Eu acho que é menos de 20 reais. Os dois, tá? Os dois, assim, ó. É menos de 20 reais. Olha essa cor. Perfeita. Isso aqui eu lembro perfeitamente que é a pronta entrega. Foi uma das únicas coisas que eu peguei a pronta entrega. Tive vendas também da nossa linha Baby. Desse potinho aqui, ó. Que a Mari vendeu quase toda semana, né? De 140ml infantil. Olha lá que gracinha da linha Baby, né? Tive vendas desse aqui. E tive vendas também. Eu acho que é só dois. Se nós achar depois, a gente mostra. Desses dois aqui do Madagascar. E esse daqui é de qual, amores? Esse daqui é do Madagascar mesmo. Tive vendas de dois, ó. Que apareceu nas ofertas da hora. Eu não consegui salvar no terceiro cadastro. Eu ia pegar um pras minhas meninas. Ó, que legal. Muito legal mesmo. Então, tive vendas de dois esse aqui, tá? Tive vendas essa semana também. Eu pensei que era azul que ia vir, mas foi rosa da nossa mamadeira. Semana passada foi pra Patrícia. Essa semana vai ser pra Rê. Né, Rê? Beijo, meu amor. Olha aqui, ó. Que linda. Já chegou pra sua bebê. Não vou abrir, tá? Da nossa linda mamadeira. 270ml. Muito lindas mesmo, né? As mamadeiras. Pode ser também unissex, né? Porque é uma cor bem neutra. Bem que é... Ah, gente. Não é puxado pro menino nem pra menina. A única coisa que diferencia é só a tampinha, né? Só a tampinha em cima mesmo. Tive vendas essa semana de um Turbo Chef, né? Sonic. Né? Muito lindo o bichinho. Semana passada também tive vendas pra minha cliente Lia. Essa semana, ó lá. Turbo Chef Super Sonic. Olha que lindo. Essa semana vai ser pra minha cliente Maria. Muito lindo. Eu abri ele, né? Olha aqui, amores. Que gracinha. Lembrando aí que nós tivemos essa semana aí, ó. Estamos ainda com essa semana a oferta top das galáxias do nosso Turbo Chef pretinho, né? Aquele ainda estilo tradicional, né? Tá com o valor perfeito, amores. Nossa, eu tô passando pras minhas meninas com o valor de oferta, sim. Por isso é que a gente sabe que corta cinco vezes mais, né? Tem esse sistema aqui na tampa, né? Pra você abrir, né? Muito legal mesmo, amores, ó. Tem esse sistema aqui de apertar, ó. Na tampa, né? A diferença dele é essa, que você aperta aqui, né? Nesse pluguezinho vermelho. Você vira, já tira. Aí você faz a higienização, né? Bem legal mesmo. E outra. Aqui na lâmina, ó. Eu tirei isso pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui na lâmina, você só ergue, né? E tira a lâmina. E do outro, não. Do outro, tem uma travezinha, né? Uma... Não é uma travezinha. É um negocinho que coloca assim, né? E outra. Do outro antigo, aqui é aberto, né? Mas, gente, é qualidade tanto quanto. Todos eles são maravilhosos. Todos eles são maravilhosos mesmo. E eu não sei não, mas eu não troco o meu pretinho. Eu não troco o meu pretinho, não. Com certeza. Eu troco por esse aqui, se alguém me der de presente. Aceite o presente, tá, amores? A Mária aceita presente, tá? Gente, vou deixar passando aí meu telefone. Se vocês quiserem montar a caixinha. Dentro do estado do Mato Grosso, uma apenas, tá? Que eu vendi. É só chamar a Mária aí. E se quiser se cadastrar também, teremos o maior prazer de te indicar pra alguma líder top, tá? E é isso aí, amores. Nas ofertas da hora, tive bastante venda de oferta da hora também. Apareceu essa linda caixa, caixa, né? Caixa Havaí aqui, ó, de 2.1. É isso mesmo. 2.1 litros. Linda, maravilhosa. Olha que coisa mais linda essa tupper caixa. Linda, linda, linda. Tem umas meninas aí que são loucas, né, Rose? Rose é louca por essas caixinhas aqui. Acho que ela coloca sorvete. Ela faz sorvete, gente. A minha cliente coloca sorvete nessa Refri Line. É teimosa, né? Não pode levar no freezer. E ela leva, gente. Ela faz sorvete e coloca no freezer. Comenta aí, Rose, se você estiver assistindo o vídeo da Mari. Ela coloca sorvete dentro dessa peça aqui, tá? Apareceu, as minhas clientes aproveitaram. Também apareceu, nas ofertas da hora, essa delicatês aqui de 1.75 litros. Lembrando que amanhã a Mari vai fazer um sorteio de um conjunto desse aqui, tá? A Mari vai fazer um sorteio. Fiz a rifinha essa semana e as meninas aproveitaram. Mas aí são, acho que tomam três peças, né? A rifa, acho que foram três peças. Aí eu tive vendas dessa daqui pra minha cliente, que eu não lembro mais o nome dela, meu Deus do céu. É isso aí, tá, amores? Então eu tive vendas apenas de uma dessa daqui. Tive vendas aqui, amores, de alguns modulares, desses de 200ml. Isso aqui vai pra minha cliente lá em Campo Novo. A Cátia. Ó, Cátia, conseguiu cinco, amor. Ó, conseguiu cinco. Ela vai colocar temperos. Ela vai usar esses modulares aqui, de 200ml, pra colocar tempero. Olha que legal, amores. Apareceu na oferta da hora. Ela aproveitou, porque tá com um valor bem baixinho mesmo, né? 200ml. Olha que gracinha. Diz que a Mari tem um monte, também. Não tem esse tanto aqui, desse pequenininho, né? Mas ela pediu, olha aqui, amiga, ó. Agora eu não sei se são todos seus, ou se tem algum que é de alguma das meninas lá de Campo Novo. Eu tô achando, Cátia, que não é todos seus, não, hein? Acho que deve ser de alguma das meninas aí de Campo Novo também, que elas pediram, ué. Mas nós vamos ver. Qualquer coisa, nós se localiza aqui. Então eu tive vendas de cinco desse aqui, tá, amores? Também tive vendas dessa caixa chocolate, ó, de 500ml, que estava nos ofertas, né? Do site, né? Muito lindo. Essa daqui acho que vai pra Nova Mutum, se eu não me engano. Essa daqui vai pra Nova Mutum. Eu uso a minha pra colocar bombons, tá? Aqui eu sempre coloco bombom branco, se não meio amargo, né? Que as meninas não é muito chegada e a mãe aqui gosta, né? Então eu coloco sempre bombom branco ou meio amargo na minha de chocolate. Olha que gracinha, amores. É uma fofura, né? E também lá nas ofertas da hora apareceu esse espremedor lindo, maravilhoso. Mas nessa cor vermelha, tá, amores? Ele é uma linha importada aí, tá, ó, emborrachadinho. Ó, Luciana, é seu, meu amor. Lá de Campo Novo também, ó. Emborrachadinho aqui. Eu acredito que isso aqui pode tirar. Pode sim, pode tirar pra higienizar, né? Vem aqui, ó. Ela tava louca. Ela tá louca por esse espremedor aqui. Aqui você espreme teu cítrico, né? E aqui você faz o que vocês quiserem. Um suco de melancia. Você faz um purê de batata. Tem uma banana que tá muito madurinha, quer fazer uma vitamina? Taca ela aqui só, né? Passa aqui o pistãozinho, ó, o pistãozinho aqui, tá, amores? Muito legal mesmo. Detalhinho branco, todo vermelho. Gente, esse vermelho tá lindo. Lindo, 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 lindo. Olha aqui, ó. Espremedor que tá escrito o quê? Espremedor de fruta plus tapware. Muito lindinho. Isso aqui vai pra Campo Novo. A capacidade de 500ml, tá? Muito lindo. A cor tá linda, linda, linda. Então, tive vendas apenas de um desse aqui, tá? Tive vendas demais, mas aí a cliente no último momento desistiu e eu prefiro assim, né? Deixar tudo organizadinho. Minhas clientes sabem que eu trabalho. Dou várias, eu vou, dou vários... Elas têm várias... Como que eu posso falar pra vocês, amores? Benefícios. Tem vários benefícios, participam de vários sorteios. Eu sou generosa mesmo. Porém, eu sou muito chata na questão de datas. Sou chata mesmo. De datas. Nosso Deus. E eu ultimamente tava fazendo assim. Cliente atrasou. Não deu satisfação. Tô removendo do meu grupo. Eu acho que tudo é parceria, né? Isso aqui é uma luta, amores. Por isso que eu falo pra vocês sempre. Tá difícil pra todo mundo. Independente se você vendeu muito. Independente se você vendeu pouco. Hoje a humanidade está muito difícil pra conviver. Pra você lidar com o ser humano, né? Nós somos difíceis, né? Nós somos difíceis. Amores, tive vendas de um polvilhador, tá? Essa semana. Semana que vem também vai vir mais um, tá? Eu provavelmente acho que esse polvilhador vai ficar aí já pra gente, né? Vem aí com duas tampinhas. Já mostrei outras vezes. Minhas clientes já conhecem, né? Então, se você aí tá vendo o vídeo e quer comprar o polvilhador pra você fazer a sua tapioca. Pra você polvilhar, ó. Minha tampa em cima, né? Já mostrei ele bem de pertinho outras vezes, né? Vou mostrar de novo. Pra você polvilhar a sua farinha, né? Pra ficar bem fininha mesmo. Olha que legal, amor. Vem com esse sistema aqui, ó. Ó. Ó que legal, ó. Tá? É assim que funciona, né? Ele é todo graduadinho aqui, ó. Todo graduadinho. Até 250. 250, muito legal mesmo. Uma pecinha bem dispensável. Então, se você quer adquirir e queria adquirir antes e tava bloqueado, tá o momento agora, tá? Mas o brasileiro, assim, eles gostam depois que eu tenho bloqueia, né? Bloqueia, ou aí todo mundo quer, né? É assim, amor. Estive vendo as apenas de um, tá bom? Do nosso polvilhador. Polvilha açúcar em cima. Você pode polvilhar canela em cima do seu arroz doce. Gente, da tua pamonha doce. Do jeito que vocês quiserem fazer aí. Tive vendas essa semana, ó. Eu acho que foi só esses aqui mesmo. Pra mim era mais. Desses três modulares aqui, ó. São todos os três do mesmo tamanho, de 650ml. Porém, são cores diferentes. Essa daqui vai pra Nova Mutum. Pra minha cliente, Cris? Acho que é a Cristiane. Se eu não me engano, acho que é a Cris, né? De Nova Mutum. Né, Cris? Eu acho que é você mesmo. Tampinha lilás, né? Sei lá, isso aqui é um roxo, gente. Isso aqui não é lilás, não. Lilás é outra cor. Roxinha. Olha que gracinha. 650ml, né? Tem um visorzinho aqui mais. Mas ele é todo translúcido lá. Dá pra ver o saquinho. Perfeitamente pra você colocar seus grãos. Colocar aqui pequenas porções de macarrão, né, gente? Ai, dá pra colocar tanta coisa. Eu sou apaixonada por modular e eu sou suspeita em dizer, né? E tive vendas também desses dois aqui que são importados. Esses da tampinha verde são importados da Argentina. Tá até escrito aqui, amores. São importados da Argentina, ó. Mas aí é um verdinho assim, né? Sei lá que verde que é esse, gente. Ou verde cana, né? Que o pessoal fala, sei lá. Muito lindinho, tá? Então tive vendas de três modularzinhos essa semana, tá, amores? Também tive vendas, ó. Eu nem tirei do saco. Gente, ó. Nem abri pra vocês, ó. Acho que nem vou abrir também. Vocês já viram no outro. Depois eu deixo os cards aí do meu outro abrindo caixas. Ah, eu gosto de abrir sim, gente. Eu gosto de mostrar. Porque tem muita gente que tá vindo aqui a primeira vez e quer ver. E eu pensei que eu tinha aberto. Não abri, não. Que é do nosso porta-sabão, né? A capacidade é até dois quilos. Porém, gente, isso aqui não é só porta-sabão. A ideia é porta-sabão. Mas se você quiser colocar aqui um cereal, se você quiser colocar um outro tipo de alimento aqui, você coloca também, tá? É muito lindo. Tem um visor aqui, ó. Totalmente transparente dentro. Aqui também é levemente translúcido. Mas os visorzinhos aqui, ó, são totalmente transparentes mesmo, tá? Capacidade aí até pra dois quilos. Muito lindo mesmo. Muito lindo. Tive vendas apenas de um kit essa semana, tá? E também do nosso Tupper Clean, tá? Que eu também vou mostrar de novo aqui. Gente, eu não tinha aberto nada. Olha que lindo, amores. Pra lavanderia. Mas eu vou usar lá na minha cozinha. Depois, quando eu fazer outros vídeos aí, vocês vão ver. Que eu troquei do meu Pot Master de borboletas. Eu já coloquei esse azul, tá? Então, eu já tava bem velhinho, ó. Composto aqui pelo arco, né? Gente, vocês já viram tudo. Mas eu tô mostrando tudo de novo. Pelo suportezinho. Aqui tem os pezinhos, né, ó. Aqui tem os pezinhos pra não ter contato do teu sabão, né? Junto com a água, né? Que acaba ficando. É muito legal. A gente veio com um valor bem legal. Então, quem aproveitou, aproveitou. O kitzinho, acho que saía R$ 119,90, tá? Também tive vendas essa semana de algumas peças dessa daqui, ó. Do nosso lançamento da Bistrô, tá? Doce, granola e polvilho, ó. Tive vendas aqui desses dois kits. E mais duas peças de dois polvilhos, tá? Então, foram dois kits. Três kits completos. Três kits completos. A Mari sempre enrola, né? E dois polvilhos avulsos, tá? Polvilho, 1.1 litro. Já mostrei no outro vídeo, né? A granola. Granola é nutritiva. De 1.7 litros, ó. Muito lindinha. E a de doce, que é a minha preferida. Que a Mari já tirou uma pra ela. Não sou besta, né? Pensa. Já tirei uma pra mim, tá? Muito linda. De 2.4 litros. Nessa tampa linda, rosa. Olha que coisa linda. Espelhado tá por lá, ó. Muito linda, tá? É isso aí, amores. Ah, eu não sei se tem alguma coisa pronta entrega. Eu acredito que não. Estão todos vendidos. Mas se tiver, com certeza eu vou estar mostrando lá no meu grupo de vendas, tá? E também falando de riff, vou mostrar uma coisinha que eu acabei de fazer. Uma riff, acabei de fazer uma riff. Falei, vamos embora fechar as nossas riffas de hoje. Pagamento hoje. Pra nós sortearmos amanhã, logo após o pôr do sol, as nossas alohas, né? Dois litros, um litro e 450 ml, né? Isso mesmo, 450 ml. Então esse kitzinho aqui já está comprometido. Isso aqui, amores, foi uma cliente que pediu e sumiu. E a Mari sempre leva pelo lado divertido, pra não estressar e não morrer do coração, né? Aí, ó, as meninas aproveitaram, compraram o número pra Dedéu, 160 e poucos números, né? Fiz uma riffinha baratinha, amores. É, usem isso. A Mari vai fazer pra vocês o vídeo. Parte 2 das dicas de venda. Gente, na verdade, eu já fiz, só falta editar. É uma vergonha, né? Mas é muito corrido. Gente de Deus, é muito corrido mesmo. E eu quero fazer pra vocês. Tem muitas meninas, muitas consultoras que estão iniciando agora na Tapuera e quer dicas, né? Sempre fica me perguntando. E eu vou fazer isso pra vocês sim, tá, amores? Eu vou editar o vídeo e vou estar postando aqui no YouTube pra vocês, tá? Tive vendas de uma instantânea dos Minions, de 1.3 itens. Aqui vai pra minha cliente Raquel. Ó, Raquel, chegou a sua instantânea, amigo. Muito lindinha, né? Pra você colocar um docinho. Dá pra ver aqui na boquinha do Minions se você colocar algum biscoitinho, alguma coisa, né? Acho que isso aqui é pra nova loja da Raquel, né, Raquel? Eita, Raquel. Tive vendas mais uma vez dessa semana, desse baldinho aqui, amores. Eu falo que é um baldinho de gelo pra gelo actualité. Ele tem ali muito bonitinho. Ele tem uns pezinhos aqui, olha lá. Ó, tem uns pezinhos muito lindinhos. A capacidade dele de 1.2 litros. Podia ter pego um pra mim, gente. Eu fiquei apaixonada por esses baldinhos aqui. Eu não peguei. Eu achei ele bonitinho. Gente, achei ele muito bonitinho mesmo. 1.2 litros da linha actualité. Lindinho, né? Muito fofinho. Eu gostei dele. Eu gostei sim. Tive vendas também, amores. Deixa eu mostrar aqui. De uma, duas tampas pra redondinha ou caçulinha aí. Turbochef. Gente, essas tampinhas são tão úteis. Tive vendas de duas. E acho que pra mesma cliente Raquel, dos Minions ali da Instantânea, ela comprou uma que vai colocar no café dela e uma no arroz, tá? Então, tive vendas dessas quatro tampas aqui. Eu toda semana eu peço tampa, mas demora pra dedéu. Me contem aí se é assim mesmo aí na cidade de vocês. Aqui eu peço numa semana e passa duas que eles mandam pra mim. Não sei o que que há. Já perguntei pra minha líder e nem minha líder soube responder, não. Pensa. Vou perguntar pra minha distribuidora. Né? Pra minha distribuidora. Pra empresária. Jesus amado. Ó, amores. Estive vendo essa semana, acho que só de quatro, ó. Redondinhas, tá? Da azul e da rosinha. 500 ml. Olha que legal. A ideia de colocar panetone pequenininho dentro super compensou. Essa mesma cliente, acho que ela comprou pra, pra, né? Para presentear. Tá, amores? Ela vai comprar os mini panetones. Você até não comprou. E ela vai colocar o papel dentro. Gente, vai ficar muito linda essa lembrança dela, hein? Muito linda mesmo. E a Mari não pediu a pronta entrega, hein? Eita, lasqueira. Olha lá, ó. Rosa, né? Dois rosas e dois azuis, tá? Foram vendas. Não está a pronta entrega. Tive vendas também de dois sal, ó. Sal. Sal da linha Floral, tá? 1.1 litros, ó. Que estava no promocional. Acho que ele estava R$41,90, se eu não me engano, amor. Estava R$40 e poucos reais. Sal Floral, tava. Tive vendas de duas. Dessa daqui, de sal floral. Todos vendidos. E também tive vendas do kitzinho, que daqui a pouco eu mostro. Onde que tá? Aqui, ó. O kitzinho aqui. Aqui, amores, ó. O kitzinho, que apareceu de novo nessa semana, né? Tive vendas da de farinha, da de café e uma de sal. Isso aqui é vendas, tá? E uma de farinha da PIB, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Na verdade, foram duas, né? Tive vendas também de uma batata palha. Eu acho que foi só uma essa semana, gente. Se não foi, daqui a pouco nós vamos achar. Ó. Uma batata palha da linha Floral, que também, né? Era lançamento, né? Então, as meninas que estão fazendo a linha Floral, aproveitaram, tá? 1.1 litros. Cabe bastante batata palha aqui. Além de manter ela sequinha, né? Conservada, né? E tive vendas, eu acho que só de... Gente, eu vou procurar aqui. Eu acho que foi mais fubá. Isso aí, eu falei que tinha sido mais fubá. Gente, olha aqui, ó. Mais um polvilho, ó. Eu tinha tirado um polvilho pra mostrar separado. Então, foram três polvilhos, ó. Foram três polvilhos, né? Três polvilhos da PIB. Da Abistro, tá? Porque eu tô falando PIB. Ó, tive vendas, amores, dessa semana, dessa semana, né? De três fubá, ó. Fubá. Da PIB. Essa sim é PIB. Cabe aqui um quilo de fubá. Se você quiser colocar. Se você quiser colocar sequinhos, você coloca. Hermetic Stank. Não vai deixar murchar o teu fubazinho. Que delícia, né, amores? Um bolinho de fubá com coco ralado, com queijo. Do jeito que vocês quiserem. Olha que linda. 1.7 litros, tá? Ó a diferença dessa de 1.1 litros, ó. Tem diferença, tá? De 1.1 e a de 1.7. Então, tive vendas, dessa semana, de três unidades, ó. Três unidades da de fubá, tá, amores? Tive vendas, também, de dois pentes, ó. Dois pentes nessa cor vermelha, tá? Dois pentezinhos vermelhos, essa semana. Deixa eu mostrar logo aqui, pra tirar daqui. E de algumas unidades, gente, eu não sei. Ah, tá aqui. Tá na minha caixinha aqui. Vou, então, mostrar daqui a pouco. Deixa eu mostrar logo essas aqui, ó. Tive vendas dessas marmitinhas frias aqui, ó. Que é as nossas Basic Lines com divisórias. Tá? Eu acho que estão todas vendidas. Eu acho, não. Tenho certeza. Foram todas pedido. Tem pedido aqui da Lucimar. Tem pedido da Mirmã. Mirmã agora disse que vai virar fitness. Mário, você faz pedido pra mim, não. Essas marmitinhas frias com as marmitinhas. Olha que coisa mais linda, amores. Olha essas cores. Que coisa mais linda. Eu já tinha mostrado, acho que é essa, né? Olha que coisa mais linda essa cor. É 550 ml, ó. 550 ml. Gente, é muito lindo. Com divisórios. Pra você organizar a tua alimentação lá na tua geladeira. Não é uma peça para o microondas, tá, amores? Ó, que gracinha. Colocar a frutinha. Aí, se você quiser, pode levar o arroz aqui, o feijãozinho, uma carninha, uma verdurinha. Coloca a carne com o arroz. Você transfere pra um prato. Esquenta no microondas. Se não, pra alguma peça Crystal Wave, né? Ou alguma peça para o microondas, né? Algum policarbonato, alguma peça que seja para o microondas. Mas essa daqui não pode ir ao microondas, tá? Nem ao freezer. É uma peça exclusiva só pra geladeira e pra conservar aqui alguma coisinha crocante, tá, amores? Olha aqui que gracinha. Tive vendas, acho que duas, eu acho que era mais. Mas a gente vai se localizar aqui, tá? Muito lindinha essas marmitinhas aqui mesmo. Fiquei apaixonada pelas cores dela, né? Delas. E também tive vendas dessa caixa ideal. Essa aqui vai pra minha amiga Patrícia lá em Sinop. Né, Sinop? É Sinop, isso mesmo. Né, Patrícia? Olha que coisa linda. Nessa cor margarita. Muito... Gente, acho que é praticamente quase a mesma cor. Não, né? É, não. Essa daqui é um verde neon, né? Olha aqui, ó. Margarita. Muito linda. 1.4 lixo. Eu falo sempre que é um dos tamanhos melhores que tem pra você organizar o teu freezer. A Mari tem várias caixas dessa daqui, tá? Muito legal mesmo. Olha aqui, escrita por aqui, ó. Espelhado, né? Pra você colocar o teu filézinho. Pra você colocar o teu peixe, o teu frango, né? A tua carne moída. A bisteca, né, amores? Muito legal. Muito útil. É uma peça muito útil mesmo. E tive vendas pra mim mesmo, que a minha filha, ó. Pegou e rasgou aqui. De um batom lindo, maravilhoso. Eu amei a cor dele. Eu até esqueci de pegar ele pra passar. É o Electric Emily. Muito lindo. Tava num valor bem baratinho. Olha que linda essa cor, gente. Olha que cor fechada, gente. Ele é um batom cremoso. E ele fica um bocão. Podia ter passado pra vocês, né? Fica um bocão, coisa mais linda. No próximo vídeo eu passo ele pra vocês, tá? E a minha filha já rasgou aqui, não dá nada não. Mas já joga fora a embalagem, já usa já, né? E tive vendas desse kit aqui, ó. Das nossas tupper caixas de 2.4. E a nossa pequenininha de 500ml das nossas tupper caixas de Natal. Olha que coisa mais linda. Olha que luxo, amores. Eu sei que a semana que vem vai vir um que eu vou fazer uma rifa assim, ó, pra gente, ó. Já vou mostrar pra minhas clientes, ó. Vamos ter uma rifa assim, amores, ó. De uma jarra e um kitzinho desse aqui, tá? Muito lindinho pra você colocar o teu mini panetone, pra você presentear. Gente, o pessoal tá com medo de comprar, né? Vão nas lojas pra vocês verem como que está tudo caro. Tudo caro. Essa daqui dá pra você colocar um panetone do grande tranquilamente. Eu sei porque eu uso na minha que veio ano passado e a minha semana que vem já chega porque eu também adquiri uma dessa, um conjuntinho desse aqui pra mim, tá? Então, essa semana eu tive vendas apenas de um kitzinho. Também tive vendas de duas, deixa eu ver como que é o nome, Eco Kids dos Piratas, né? De 350ml, ó. Tive vendas de duas, tá? Dessa daqui, ó. Acho que uma vai ser pra minha cliente Joelma e a outra acho que pra Débora. Gente, eu não sei. Eu acho que é. Se não for, não sei. É isso mesmo, ó. 350ml, flip top. Muito lindinha pro seu menininho, pra sua menininha, porque a minha também ficou doida por causa dessa garrafinha. Mas eu não consegui pegar mais, só consegui salvar duas, ó. Foram duas e as duas já estão vendidas, tá, amor? Já estão vendidas. Digam pra mim aí o que vocês acharam do nosso vitrine 1. Estão reclamando que os PDA estão encolhendo mais do que perna de gato. Eu não sei nem se perna de gato encolhe, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que é rabo de lagartixa, né? Gente, olha aqui, ó. Tive vendas essa semana de um Ohana, né? Um copinho Ohana. Ohana quer dizer família. 470ml, ó. Que gracinha. Não pode colocar líquido quente, nem com gás, porque senão o negócio vai subir e vai molhar toda a sua bolsa. E já vou aproveitar, já vou mostrar. Essa semana tive vendas apenas de uma jarra ilumina de 2 litros com essa decoração perfeita. Gente, olha essa jarra. Depois vocês vão reclamar, né? Olha pra vocês verem. Que cor mais linda. Essa tampa, a mesma cor. Olha que coisa mais linda pra colocar na tua mesa de Natal, de Ano Novo, de todo dia. Linda, maravilhosa. Com valor tão ótimo. É isso. Aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou pode comprar, mas ela acha que ela tá R$ 89,99, uma coisa assim, né? É, tive vendas essa semana também. Ó, na verdade essa semana é um kit, né? O Tupper Limão e essa daqui. E esse copinho aqui, que eu vendi essa semana, tá? Muito legal, pluguezinho em silicone, ó. O buraquinho aqui, né? Onde você toma. Aqui tem um outro furinho aqui também, né? Que é o suspiro. Muito lindinho esse copo. E ele também tá na 13. Tanto ele como o roxinho, tá? Muito lindinho mesmo. 350 ml. É um copo bem charmosinho. Mostrei eles em todas as semanas, praticamente. É a semana que eu vou mostrar de novo. Tive vendas, amores, ó. De dois kits. Ai, que lindeza. Um desse vai pra Lucas do Rio Verde, pra minha cliente Aline, ó. Um beijo, meu amor. Ó. Dois kits desses aqui de Refri Line, tá? Esse aqui é o que eu abri. E tem um aqui dentro da caixinha que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Esse aqui é composto por duas, né? De 400... Não, essa daqui é 650. É isso mesmo. Duas de 650, né? Nesse lilás e nesse salmão, né? Muito lindo. Já mostrei outras vezes. Vou mostrar mais agora pra vocês também. Composto por duas de 650. Composto também por uma nessa cor rosa aqui de um litro, tá? Ó. De um litro essa daqui. Olha que lindo, Aline. Esse kit, que perfeição. Composto por essa aqui, roxinha. Ai, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda é essa cor. Essa daqui é do tamanho de 1.8 litros. Muito linda, gente. Eu tô encantada com essa cor dessa aqui. Que roxinho mais maravilhoso. E esse verde, então? Olha esse aqui que é o maior de todos. De 2.2 litros, tá? Ó. 2.2 litros. Pra você colocar a tua cenoura aqui, ó. De pezinha. Se você comprar uma cenoura... Cenoura. Uma cenoura média, né? Rabanete, né? Muito lindo. Uma peça aí pra você organizar o teu... A tua geladeira. É uma peça pra você organizar a tua geladeira. Gente, ela é linda. Nossa, eu amei. Amei, amei, amei esse kit. Muito lindo. Além dele otimizar espaço, tá? Então, eu tive venda de dois kits desse aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Que eu coloquei na caixa aqui do lado. Pra não me atrapalhar, porque tava tendo muita peça. Ó. Foram dois... Dois kitzinhos desse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. A de 1 litro. E a... Outra de 450. De 650. Eu tô com 450, né? 650. Esse aqui é um kit, né? Esse aqui é um kit. E eu vou colocar de novo aqui. E aí eu vou tirar pra vocês aqui... O que foi venda das peças separadas, né? Porque eu vendi várias essa semana. Dessas aqui, ó. De 650. Foram várias unidades delas. Aí eu coloquei numa caixinha aqui do lado. Porque a mesa tava super lotada já. Ó. Tive venda de quantas, gente? 4. 5, né? Porque eu tirei aqui pra fora pra vocês verem, ó. Que elas são assim. Mostrei no outro vídeo, ó. Pecinha ótima pra você guardar a tua fruta. Toda a tua verdura, tomatinho, morango. 650 ml, ó. Pra você colocar o teu hambúrguer, né? Guardar aqui o teu hambúrguer. Depois só esquentar. Pra você colocar aqui mais o quê, amores? Morangos, eu já disse. Ai, gente. Por exemplo, as minhas filhas gostam de kiwi. Mas aí se eu deixo na casca, às vezes elas não comem, né? Sempre, né? O que que eu faço? Eu pego o descascador, descasco todo o kiwi. Abro a bichinha, né? Abro a bichinha aqui. E coloco aqui todo fatiadinho. Aí ela já sabe que abrindo a geladeira, dentro dos refrilines, já vai tá a frutinha cortadinha. Já é uma forma de você incentivar as crianças, né? Então eu tive vendas de 5 das roxinhas, né? Ó, 5 das roxinhas. E 3, 4, 5. E 5 da salmão. 5 também dessa cor salmão aqui. Essa daqui eu não tenho ainda essa cor. Essa daqui eu já tenho, já acho que duas dessas. Ó. Deixa eu separar aqui pra ficar melhor. E 5 da salmão. Ó. Então foram dois kits completos, mais essas peças aqui, separadas, tá, amores? Também tive vendas de um kit desse aqui, da linha Bistrô, que apareceu nas ofertas da vó. Esse aqui acho que é pra minha cliente Lilian, se eu não me engano. Ó, que gracinha. Fermento em cima, né? Isso aqui é de fermento, 140ml, né? Essa tampinha aqui é um luxo. E essa aqui, maior, de 2.4, é de 2.4. Farinha é multiuso. Olha que legal. Pode colocar farinha de mandioca, pode colocar farinha de trigo. Eu nem sei pra qual farinha que ela vai colocar. Fala aí pra mim, amiga. Qual farinha que você vai usar aqui? Ó, que legal. Kitzinho apareceu assim, com valor bem pequenininho. E ela aproveitou. E aí, tive vendas também, dessa daqui da linha P&B, né? Olha que coisa mais linda, gente. Olha o tamanho dessa de farinha. Essa daqui é 5.5 litros. Gente, cabe muita farinha aqui. Olha que coisa mais linda, amores. Olha que coisa mais linda essa de farinha. Que coisa. As duas estão vendidas. Acho que pra minha cliente. Gente, eu não sei se é Adriana, se é Débora. Eu só sei que uma é certeza, que é pra Matilde. Gente, né? Olha aqui que coisa mais linda. Chegaram suas lindas, ó. A outra está aqui, ó. Mas vocês não vão conseguir ver. Eu tenho medo de pegar. Ó, está aqui, ó. Está embaixo do kit da Floral, tá? Coloquei aqui ela aqui atrás, porque ela é muito grandona. Então, tive vendas de duas. Gente, estava tão baratinho. Tão baratinho. Apareceu assim, na última hora, no site pra Mari. Apareceu na última hora. E ali, na última hora, eu mandei no grupo. E teve gente que desfez, né, Matilde? Mas desfez não, né, amiga? Está aqui, ó. Seus bichinhos chegou, tá? E desfez pedido pra pedir elas. Elas são lindas. Lindas. E o valor delas, então, perfeito. Gente, eu pedi um cadastro. Como eu mandei em três cadastros, né? Um cadastro é emprestado. Aí, a minha líder foi, me cedeu, porque o cadastro é estrela, né? Me cedeu pra mim pegar mais um... Como que é o nome disso aqui, meu Deus? Ah, eu esqueci, meu Deus. Gente, eu esqueci o nome disso aqui. Vocês acreditam numa coisa dessa? Fatiador não é. Eu só sei apontador. Meu Deus, deu um branco na cabeça da Mari agora. Ela me cedeu aqui, ó, pra mim pegar um apontador, né? Produto estrela, né? Então, vai ter um apontador aí daqui uns dias. Nós vamos ter uma rifa. Essa semana, nós vamos ter uma rifa bem baratinha dele, tá? Porque eu prometi pra mim mesmo que se eu conseguisse pegar mais um, eu ia passar pras minhas meninas. Ó, amores. Aqui você... A tua batatinha, a tua cenoura, a tua abóbora. E aqui, ó, vai sair um espaguete do que você passar. Então, você que tá sendo fitness aí, ó. Ter uma alimentação... Não é só fitness, né, moço? É bom ter uma alimentação saudável, né? Faz parte... É bom pra nossa alma, né? Se alimentar de uma forma saudável. Fico tão feliz quando eu recebo mensagens de pessoas que gostam do meu trabalho, pessoas que gostam do meu jeito de ser. Porque nós somos simples. Nós somos o jeito que vocês estão vendo aqui. Eu sempre falo isso. Não temos nada de extraordinário. A única coisa que a gente tem de diferente é que nós temos Deus no nosso coração. Nós temos uma equipe maravilhosa. Eu tenho uma família abençoada que me ajuda muito. E isso faz parte do sistema, né? E dá tudo isso aqui que vocês veem toda semana, tá, amores? Consegui, graças a Deus, pegar em cada cadastro. Eu peguei um. Tampa, né? Ela é uma tampa da nossa big tigela, ó. Mas aqui dá pra fazer o quê? Uma petisqueira. Gente, as minhas clientes piraram geral. Olha que coisa mais linda. Ela é enorme, amores, ó. Pra você colocar batatinha, calabresa, um frango a passarinho, palmito, ovinho de codorna, pepino de conserva. Né, dona Aline? Que faz pepino de conserva. E uma vai pra Aline, mas é minha irmã, tá? Olha que legal, amores. Ela é uma flor, né? Olha que legal. Muito legal mesmo que tá puera aqui. E tem muitas consultoras que não conseguiram. E graças a Deus, a Mari conseguiu, ó, pegar três unidades, tá? Três unidades, três unidades. Eu não sei nem onde que eu vou colocar. Vou colocar pra cá. Gente do céu, já tá muito tarde o meu vídeo. Que que é isso? Gente, tive vendas também, ó. Essa semana de um guarda-suco, tá? Foi só um guarda-suco só. Que eu tive vendas essa semana. Não sei pra qual cliente que é, tá? Que tava na oferta. Minhas clientes não quiseram aproveitar. Agora pronto, já foi. Pá, né? Tive vendas também, amores, ó. De oito tacinhas dessas aqui em policarbonato, tá? Tive vendas de oito dessas aqui em policarbonato, ó. Oito tacinhas dessa daqui. Acho que vai pra minha cliente, né, Renata, né? Olha que linda. Eu falei pra você, o filetezinho todo fosquinho. Que dá toda beleza. Olha, Rê, que coisa mais perfeita. Que lindeza em policarbonato. Tive vendas de oito, tá? Ó, quatro unidades. Seis, oito. Ó, tá? Foram oito unidades da nossa tigelinha em policarbonato. Tacinha cristal, 250ml de policarbonato. E também tive vendas de dois porta-tudo, ó. Acho que dá pra vocês verem aqui, né? Dois porta-tudo da linha Churras. Lindo, maravilhoso, tá, amores? Coisa mais linda pra você levar lá no teu freezer. Se você tem um mega freezer aí, ó. Dá pra você levar a tua carne. Dá pra você temperar a tua carne aqui também, né? Lindo. Gente, isso aqui tava muito desejado entre as meninas, né? Então aproveitou, algumas aproveitaram. Ó, que legal. Ele é todo flexível, ele é todo fosco dentro, né? Muito lindo. Um charme, ele. Dez litros a capacidade dele. Essa tampa vermelha deu um tchan nele, né? Todo especial. E é isso, amores. Eu acredito que eu mostrei tudo, tá? Olha lá, foram dois, né? Ó. Não é isso aqui e esse que eu mostrei. Eu acho que eu mostrei tudo. Falei tudo também. Acho que já falei até demais. Foram três terceiro níveis, tá? Mandar um beijo especial pra Rosângela. Rosângela Freitas de Oliveira. Ela falou assim que ela é consultora, mas ela não vende igual a mim. E se eu podia falar alguma coisa pra ela. Não desista. Invista em postagem. Invista em postagem. Entra no grupo da Mari de consultora. Entra aí, ó. Que a Mari tem um grupo junto com a Joyce. Você é da Joyce, mas eu falo que é meu também, né? Da Joyce Sampaio. Entra aí. Eu vou deixar na descrição. Tá? Põe para todas. Vamos ter vaga no 3. Entra lá. Que lá a gente tem mídia. Até meia-noite a gente tem mídias lá. Invista em... Gente, quem é visto é lembrado. E quem não é visto não é lembrado. É isso aí, amores. Então, assim, não desistam. Não desistam. Não desistam mesmo. As pessoas acham caro. Porque então tem alguma coisa que você não tá fazendo corretamente. Então, ó. Um beijo, Rosângela Freitas. Um beijo pra Raquel Rufino. Um beijo pra Ivete Suriane. Que também tem canal aqui. As duas lindonas. Pra Dona Ruth e Alves. Pro Cantinho da Kaká, né? Kaká, sua linda. Pra Natália Demar, que sempre tá aqui. Gente, pra Elis Santos. Um beijo, meu amor. Diz ela que veio aqui em Tangará. Eu não atendi ela. Porque no final de semana eu não atendo, meu bem. É isso aí. Ela mora em Varzegrande. Um beijo pra você, Eli. Um beijo pra Edilana. Edilânia. Edilânia. Ai, que coisa mais linda. Ela tem um sotaque tão gostoso. Edilânia Moura. Tem um canal aqui maravilhosa, tá? Deixa eu ver mais pra quem que eu vou mandar um beijo. Pra Ellen Nayane. Um beijo pra você, Ellen Nayane Medeiros. Pra quem mais, gente? Pra Dedéia Sodré, que ela também deixou aqui. Pra Isa Martins. Um beijo pra você, Isa. Pra Vanessa Cristina Tapuera. Ela tem um canal aqui. Vamos ajudar ela. Pra Vanessa Cristina Tapuera. Ela é uma fofa, tá, amores? Pra Vanessa Zopelaro, que é daqui de Itangará. Pra Mônica da Silva Linardi, que ela é do nosso grupo Tapuera para todas. Pra Thalita Bahia. Gente, um beijo pra todas vocês. Adriana Silva. Lia da Tapuera. Um beijo. Li. Amo você, minha linda. Gente, tem muita gente. Pra Lucy Tupper, que ela também é youtuber. Né, Lucy? Um beijo pra você. Pra Sara Batista. Pra Silvana Carvalho, que ela também tem canal aqui. Silvana Carvalho Alves. Pra Isabel Dantas. Pra Joi Carvalho. Pra Joyce Sampaio. Gente, é muita gente. Pra Simone Lopes, que é minha cliente. Gente, olha. Ana Paula Oliveira, que é minha cliente também. É... Meu Deus, tem muita gente. Para Bia Tupper. Beijo, sua linda. Luciana Benite, que é minha cliente. Bah. Maria Genivalda. Um amor de pessoa. Silvana. Silvana Porto. Um beijo, sua linda. Gente, é muita gente. Família Almeida, pra Josi. Olha. Nossa, é muita gente aqui. Foram quase 300. Gente, foi 326 comentários. Só pra vocês terem ideia, é o meu último vídeo. Lourdes Alves, a minha cliente. Ai, gente. É muita gente. Muita gente. Que eu não consigo falar de todo mundo, não. Alexandra Lopes. Um beijo, Alê. Sua gata. Também tem canal aqui no YouTube. Maria Lopes. Tem muita gente. Meu Deus do céu. Eu falei que eu ia mandar beijo, pelo menos pra essas que me mandaram agora. Pra Graciene. Graciene Pereira. Ela falou assim. Adorei quando você falou que tem uma creche. Sua filha é muito linda. Adoro seus vídeos. Assistir todos. Adoro. Todos os seus vídeos. Adoro o seu jeito de brincar e de explicar. Sobre as peças. Um beijo. Tá? Sua linda. Graciene. Tá? Uma lindeza. A G. Cristiane. Gente. É muita gente. A Juliana Elina. Eu falei que eu ia falar isso hoje. Gente. A Anderleia. Que é minha cliente. Adriane. A Rosely Lisboa. A Rosely Cristina. Que é minha cliente também. Eliana Moura. Ai, ai, ai. A Marcia Lins. A Thelma Leite. Ai, eu falei. Não. Eu vou mandar. A Marlene Gama. Sua gata. A Gislene. Que é a nossa amiga nega. Eu vou mandar beijo pra todo mundo. A Leite. Ai, Leite. Saudade dos seus vídeos. Meu amor. Muita saudade. Débora Jesus Vicente. Um beijo pra você. As Maravilhosas. Que também tem canal aqui. O nome do canal é As Maravilhosas. Não sei se são irmãs. Ainda não peguei bem. Mas só sei que elas são top. Elas mostram muita coisa da tapora. A Lili Souza. Um beijo, sua linda. Ana Paula Godói. Minha parceira. A Laodicea Barreto. Um beijo, sua gatona. Daniela também. Ai, Jesus. E tá bom. Fernanda Pereira. Um beijo pra você, Fernanda Pereira. Girassol. O meu marido. Claro que ele mandou aqui. A Gisele Campos. Minha cliente também. Rejane Ascari. Beijo, Jane. Ivonete Verão. Gente, tem muita gente. Ai, que delícia. Denise, que é lá de Campo Novo. Ai, é tão gostoso, gente. Essa interação, sabe? Esse carinho que vocês me passam, né? Pra mim, através dos comentários. É muito gostoso. A Bruna Maiara Camargo. Ela é lá do Paraná. Acho que ela é de Itapejara do Oeste. Um beijo pra você, Bruna. Sua linda. A Lília, minha cliente. Gente, tem muita gente. A Nanda. Aí tem muita gente. Ó, um beijo. Meu Deus do céu. Quase uma hora de vídeo aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Prometo aí pra vocês que eu vou estar soltando o meu vídeo. Mostrando algumas peças já todas enfeitadas. Nus sacos maravilhosos do meu envelope premiado. E já vou estar dando mais três dicas de venda pra vocês, tá? Ó, um super beijo. Fiquem com Deus e sempre, sempre, sempre agradeçam. Sejam gratos. Sejam gratos independente da situação. Sejam gratos sempre. Sempre, sempre, sempre. Até mais. Tchau, tchau, amores.